És o noivo que estou a esperar, com a minha luz vou te aguardar. É semeador que está a semear, que teu fruto venha em mim brotar. Tu és tudo para mim. 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 Jesus Cristo, tu és noivo semeador. O meu pai, meu pastor, perola de grande preço, de grande valor. Cristo, tu és tudo. Cristo, tu és tudo. És o pai que vem pra me abraçar quando volto para o meu lar. És o bom pastor que vai me encontrar. Se o caminho não sei mais achar. Tu és tudo para mim. 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 Jesus Cristo, tu és noivo semeador. O meu pai, meu pai, meu pastor, perola de grande preço, de grande valor. Cristo, tu és tudo para mim. Cristo, tu és tudo para mim. Cristo, tu és tudo. Sim, Cristo, tu és tudo. Sim, Cristo, tu és tudo. Tudo, 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 tudo. Tudo, tudo. Se Tu és tudo, 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 Jesus Cristo, Tu és doido, o semeador, o meu Pai, o meu Pastor, pera de grande preço, de grande valor, Cristo Tu és tudo. Para sempre o nosso Salvador, tudo, Cristo Tu és tudo, e a gente não para de declarar dizendo, Jesus Cristo, Tu és doido, o semeador, o meu Pai, o meu Pastor, pera de grande preço, de grande valor, Cristo Tu és tudo, Tu és, Tu és tudo, Cristo Tu és tudo. Sim, Cristo Tu és tudo, 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 sim, Cristo Tu és tudo, tudo, tudo. Sim, Tu és tudo, sim, Tu és tudo.